Oi, seus fofinhos, hoje eu venho aqui nesse joguinho assustador. Que? Eu tô com medo já, hein? Eu tô com medo. Bora, galera, vamos dar play. Quem vai ser o pequeno, então? Eu acho que vai ser um de nós três. Olha lá, gente. Por que a gente tá deitado no chão? Que? Opa! Que louco! Ai, ele tá me puxando! Não, não, não! Ele levou o Dudu, Raphinha! Que medo! Raphinha, a gente precisa escapar daqui, Raphinha. Deixa eu achar o material que tá na sua tela ali. Que? Olha isso, Raphinha! Tem um milhão de Duduzinho me atacando! Socorro! Cuidado, Raphinha, o Dudu tá maluco! Ele despedaçou o Vianinho! Dudu, o que que deu em você, seu doido? Corre, Raphinha! Raphinha! Não! Mano! Gente, isso é muito... Mata em todo mundo! Isso é muito sinistro! Quem que ele vai puxar o pezinho? Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Isso é o Raphinha! 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 Sabe que eu te amo, né, fofinho? Rápido, Dudu! A gente precisa encontrar essa chave! Onde que ela tá, cara? Só dá um fora daí porque ele vai nascer aí! Ah, gente, já saiu daqui! Ai, meu Deus! Ele tá vindo, Dudu! Não, não, pai! Ai, eu tô com medo! Tô com muito medo! Eu também! É que joguinho legal, cara! Ele tá atacando o inscrito! E eu também tô perto! Socorro, Dudu! Ele matou o inscrito! Raphinha, você tá maluco, Raphinha? Eu tô maluco mesmo! Não, Raphinha, calma! Você tem que ter calma! Nós somos amigos! É, a gente te ama! Ai, tá com medo! Não dá pra pular! Tem pressão minha ou ele tá atacando alguém? Ele matou o Irumago! O Nipu se foi! Tchau, Nipu! Coitado do Nipu, cara! Espera, Raphinha! Você não consegue abrir portas? Não! Ai, que bom! Ele não consegue... Ah! 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 O quê? Não! Ele consegue sim! Socorro! Ai, Dudu! Tô saindo despedaçado! Não! Desculpa! Eu não posso fazer nada! Não! Eu fui despedaçado pelo Raphinha maluco! Cara, isso é muito estranho, mano! Esse é o jogo mais engraçado que eu já vi nos últimos tempos! Que joguinho bom! Ai, não! Não foi! Olha, tem alguns Raphinha que tem os grampinhos de abrir porta, Dudu! Eles vão pegando ferramentas! Ou então eles já têm ferramentas! Não, mas essa é a arma, Dudu! Que ele mata a gente! Gente, esse joguinho é muito engraçado! Engraçado e sinistro! Sim, dá medo! Ô, Dudu! O quê? Nós vimos você! Só faltou o Dudu! Eu sou o único vivo? Aham! Por enquanto só tem você vivo! Por enquanto tem um vivo, né, gente? Não, não! Não! Não, Dudu! Não! Ai, não! Ele se enredeceu! Ele caiu! Ele caiu na armadilha! Para onde você pensa que vai, Duduzinho? Dudu, volta onde você caiu na treca! Opa! Duduzinho, Duduzinho, cadê você? Cadê você? Ô, fofinho, será que a gente consegue deixar 200 likes para cada Rafinha pequenininho desse daí? Eu acho que sim! Quero ver, hein, fofinhos? Não esquece de deixar o like, o Rafinha fica muito feliz, tá bom? E cadê o Dudu, hein, Rafinha? Eu não sei, cadê o Dudu? Vocês sabem, cadê o Dudu? Tu não sabe? Eu não sei, cadê o Dudu? Eu escutei um barulho, Rafinha, você ouviu? Eu ouvi também! Esse jogo é tipo um pig, só que de monstrinhos pequenininhos! Oi, Dudu! Corre não, Dudu! Vem brincar com teu irmão! Lá! Lá! Ih, acho que... Deu ruim! Não! 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 Deu ruim! Não, ai, 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 ai! Gente, que joguinho sinistro geral! Quem será o próximo bichinho? Quem será, né, Rafinha? Por que a gente vai estar deitado no chão, mano? Vai ser o Bianinha, hein? Eu não acredito que o Dudu foi escolhido de novo! Corre, Rafinha, corre para bem longe e se esconde em algum... Não, na verdade, não se esconde. Pega itens pra gente chapar dele. Eu estou à solta. Ai, não, não, não. Ele tá à solta. Isso não é bom. Peguei o cartão verde. Aqui, ó. Bianinho. Bianinho, cadê você? Não, 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 não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Corre, Rafa. Vem aqui, amiguinho. Corre, Rafa. Nossa, eu sou muito lento. Ainda bem, né? Eu tenho uma coisa muito legal. Ai, amiguinho. Ai, não, 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 não. Eu caí na trap. Vai, Bianinho, vai. Não, cara, eu morri. Rafa, eu tava com uma arma de flash. Eu acho que essa arma serve pra deixar eles tontos ou algo assim. Pera, cadê o resto dos meus minions? Eles estão por aí, passeando pelo mapa. Ai, não tô vendo. Ai, eu fui preso. Foi a arma de flash. Deixa eles tunados por 20 segundos. Que legal. Eu tava com ela, mas eu não podia usar por causa do tempo. Eu acabei usando sem nem precisar. Pera aí, tem uma aranha. Onde? Aqui. Rafinha, onde você usa esse cartão? Eu não sei. Eu acho que já foi usado, será? Mas é anipum. Ai, corre, Rafinha. Corre pra longe. Não, pro outro lado. O que foi anipum? Corre, corre. Foge pra bem longe dele, fofinho. Só tem o Rafinha e mais um sobrevivente. É o Eduardo. Rafinha, você precisa... Sai daí, sai daí, Rafinha. Opa, boa. Boa, Rafinha, boa. Você precisa encontrar onde usar isso agora. Eu sei onde que usa isso. Que bom. Aí? Boa, Rafinha. Martelo. Não, o martelo eu já usei. Olha a senha. 5367. Você vai precisar dessa senha em algum lugar, fofinho? 5367. Fica falando isso pra eu lembrar. Eu vou salvar pra gente. Foi, foi mais um. Só sobrou o Rafinha. Tchau, Eduardo. E agora, onde que a gente vai? Foge, foge, Rafinha. Foge, volta. Corre. A gente precisa achar onde usar essa senha. Rafinha, isso que você pegou, eu acredito que seja uma arma. Se você achar o Dudu, eu acho que você vai poder usar contra ele. Eu acho, não tenho certeza. Atira, Rafa. Não, não, isso daí é pra usar em outro negócio. Tá, não é. O quê? O Rafinha já era. Bate nele. Bate nele. Já era. E foi todo mundo. Gente, que joguinho genial, gente. Muito legal. Muito da hora. O vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Dois. Legenda por Sônia Ruberti